A Miami Para decir que te quiero, no cogeré mi pluma traidora, para escribir versos profanos, ¿me oyes? Para decir que te quiero, no diré nada de amor, ni enviar flores a tu casa, ¿a que sí? Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero, ¿vale? Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sí sabrás que te quiero Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero Para decir que te quiero, no diré que te quiero, pero sabrás que te quiero Para decir que te quiero, no diré nada de amor, porque sé que ya no sabes, sabes Conheça a dizer que te quero Não diré que te quero Mas o te quero, sabrás que te quero Conheça a dizer que te quero Não diré que te quero, mas o te quero Porque te quero... Anda A Miami, a Sudamérica, al Caribe, a bruxar mi rico sol, que os brindo desde África, desde Guinea, no quiera venir mal. A Miami, a Sudamérica, al Caribe, 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 adepreciso, que os brindo desde África, desde них não termina el cual divulga o qual der tycker pra que os teus scrapes do mesmo eles. A França é eu, eu. Não trataré de convencerte, Tão pouco, arena estranho. Hum? Para dizer que te quero, Manoferé perdidamente Tu corpo feminino. O que? Para dizer que te quero, Não há mais testigos Que nossas próprias sombras. Está claro? Para dizer que te quero, Não diré que te quero, Mas sabrás que te quero. Vamos, morena. Para dizer que te quero, Não diré que te quero, Mas sabrás que te quero. Para dizer que te quero, Não diré que te quero, Mas sabrás que te quero. Para dizer que te quero, Não diré nada de amor, Porque sabes que te quero. Para dizer que te quero, Não diré que te quero, Mas sabrás que te quero. Música 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 Música